Tá triste? Não fica triste não, meu filho. Tudo passa, tudo de ruim passa e tudo de bom. Toda data chega, esperemos a Semana Santa, Semana Santa passou, passemos o canal e não passou. Porque a tua bênção também vai chegar. Mas pra chegar tu tem que orar a Deus, clamar a Deus, porque toda honra e toda glória é de Deus. Então vamos orar pra tua bênção chegar esse mês. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus querido, Senhor, abençoe a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Toma providência na vida dela, se ela quiser um emprego, Senhor, arruma um emprego pra ela. Se a varoa quer um namorado, arruma um namorado pra ela, Senhor. Aquela pessoa tá tentando tirar a motozinha pra trabalhar e não aprova, Senhor. Faça com que a ficha dela aprova, Senhor, o carrinho dela, Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoe todas as pessoas que vão assistir esse vídeo. E não precisa de curtir nem compartilhar, não. Abasta assistir, que essa oração, Deus vai mudar a tua vida. Beijo pra vocês. Amém, amém. Bom dia com Jesus, meu filho.